Música Superior Tribunal de Justiça entende que a ação recisória e investigação de paternidade que envolve genitor pré-morto deve ser ajuizada contra os herdeiros. Duas mulheres entraram com a ação de investigação de paternidade contra um homem, mas o pedido foi julgado improcedente. O homem faleceu depois da sentença e as mulheres ajuizaram uma nova ação recisória de sentença dois anos depois contra o espólio. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o recurso das mulheres, mantendo decisão do juízo que determinou a emenda da petição inicial por entender que a ação deveria envolver os herdeiros e não o espólio, como explica esse advogado. A ação recisória que foi movida, ela foi movida contra uma parte legítima, a parte passiva. Ela ajuizou contra o espólio e na verdade ela deveria ajuizar essa ação contra os herdeiros constantes do espólio. O espólio nada mais é, nesse caso, com a administradora dos bens deixados pelo falecido. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça e ao analisar o recurso especial, a relatora ministra Nancy Andrigue lembrou que há jurisprudência do STJ, considerando que a ação de investigação de paternidade deve ser ajuizada contra os herdeiros. A relatora ressaltou que deve estar no polo passivo da ação a pessoa indicada pelo autor que reúna condições de satisfazer o pedido inicial. Os ministros da terceira turma julgaram improcedente o pedido recisório. Foi ressaltado que também há precedente na corte que considera que o direito de rescindir sentença proferida em ação investigatória de paternidade entra em decadência após dois anos. E no caso analisado, não houve substituição do polo passivo da ação antes do término deste prazo.